Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu sou uma canceladora. Quando a Karol Conká saiu do Big Brother com seus 99,17% de rejeição, as pessoas automaticamente começaram a dizer que ela tinha que ser perdoada, assim, um negócio que ela nem cruzou a porta, ela já estava, nossa, não sei o que. Aí eu fiz um tweet que meio que teve repercussão, pra mim 20 mil likes é muita repercussão, gente, meu Twitter é flopado e tal, quase que não. Mas, enfim, falam que as pessoas são muito aptas a perdoar qualquer um, porque elas querem se sentir moralmente superiores, não deu nem tempo da mulher refletir o que estava acontecendo, pra gente esperar, né, e dar o tempo de processo da pessoa. Teve muita repercussão, eu fiquei um pouco de saco cheio, e silenciei esse tweet, falei, ai, não vou mais falar sobre esse assunto, porque as pessoas são saco, né, que é mais ou menos o que eu devia fazer com a minha vida, silenciá-la e deixar só eu e as boas da minha cabeça. Mas, enfim, e aí eu enchi aquela pessoa agradável, agradável, que você, que frequenta esse canal, provavelmente já conhece, não é mesmo? Vamos botar a foto do Enchi aqui. E Enchi resolveu com sua voz, com 300 segundos, virar pra mim e dizer, por que que você não assiste o documentário da Mamacita, Vida Depois do Tombo, pra comentar ele, porque ela acha que é um negócio que você devia fazer. Como eu me odeio, eu não tenho nenhum amor próprio, eu resolvi assistir. E assim, os anos 20 tem um ano e meio, né, e até agora, nos anos 20, nenhuma peça publicitária, barra, produção, audiovisual, foi tão errada. É muito triste, mas vamos lá, vamos aos pontos. Eu primeiro queria dizer a minha opinião sobre Mamacita Carol Conká, atualizada. Não é mesmo? Agora, depois de um tempo que tudo foi processado, muito que bem. E isso é importante, porque, logicamente, o que eu acho vai atravessar as minhas opiniões sobre esse vídeo. E quem diz que não, não entende nada do que é uma opinião, não é mesmo? Enfim, eu acho que Carol Conká, porque sou muito difícil, eu acho que Carol Conká, porque sou muito desagradável, eu acho que o que Carol Conká fez no programa não foi mero probleminha, não é uma coisa de animosidade, foi muito grave. E de que eu tenha assistido no programa, ninguém conseguiu surtar tantos participantes em tão pouco tempo. E isso depõe contra a figura pública Carol Conká, que trabalha com sua imagem. Então, portanto, pra ela é muito importante manter uma imagem positiva, porque ela tem mensagens que ela leva ao público. Então, esta pessoa deve ser uma pessoa com atitudes que condizam com as suas letras. Então, por mim, Carol Conká tinha que ficar, no mínimo, na geladeira um tempo, porque não dá, né? Ouvir as músicas dela me lembra situações muito incômodas que ela provocou. Fora isso, não desejo que ela morra, acho que quem fica xingando a família dela é doente mental. Outra coisa importante, não tem como dizer que o processo da Carol Conká não é maximizado pelo fato de ela ser uma mulher negra. Ninguém, em nenhum momento, vai dizer que não. É óbvio que o fato de ela ser uma mulher negra, que se impõe, né? É um fator determinante para as pessoas tratarem ela tão mal, porque existe toda uma estrutura de privilégios para homens brancos que não atingem mulheres negras, por questões de gênero e raça. Então, ninguém aqui está dizendo que as pessoas não tratam ela pior do que tratam, por exemplo, o Rodolfo, do mesmo Big Brother, pelo fato de ela ser uma mulher negra. Isso é real e acontece. Vamos ao documentário. O documentário começa com um problema, né? Para mim, o primeiro problema do documentário é que ele é gravado a partir do segundo dia de eliminação da Carol Conká do programa. Não deu tempo nem da pessoa descansar, não é? E aí você está invadindo o hotel e a casa da pessoa num processo que ela devia ter para si, de avaliar o que está acontecendo. E aí a Dana, minha produtora que está atrás do Ring Light Agora Eu Tenho para gravar esse vídeo, disse o seguinte, provavelmente isso foi feito à toca de caixa para que ela não perdesse o contrato de exclusividade com a Globo e fizesse esse documentário. Porque depois que esse contrato se encerrasse, outra emissora poderia fazer um programa com ela contando a sua vida ou a sua situação. E aí tudo é muito errado. E eu acho que é uma sequência de equívocos. O primeiro equívoco é querer capitalizar em cima dessa situação mais uma vez. O segundo equívoco é começar a gravar imediatamente após ela ser cancelada do Big Brother. E aí eu assisti pensando que essa é uma peça publicitária. Não, é um documentário, gente. É um documentário, é uma peça publicitária. Tá vendo? É autorizado para cacete. Para que a gente tenha mais simpatia pela Carol Conká e para limpar a barra dela em relação à sua carreira, que foi prejudicada pelo programa. O que é, para mim, absolutamente normal. Muito da obrigação da emissora. É isso que eu acho que acontece? Não. Não é isso que eu acho que acontece. O que eu acho que acontece são dois paralelos. Existe sim um processo de humanização da Carol Conká, mostrando todo o seu passado, como ela sofreu, como ela teve que lutar para se posicionar com uma mulher negra no rap em Curitiba. Você imagina? Um estado majoritariamente branco e, portanto, estamos no Brasil majoritariamente racista, uma mulher negra se entra no rap, que é um tipo de música também muito masculino, e se impõe e faz uma carreira. Isso é muito importante. Inclusive, para mim, o ponto alto do documentário é a gente conhecer a história dela, que é ótima. A história particular dela, como ela teve que lutar contra produtores que abusaram dela, como ela teve que lutar para ser uma cantora, para ser uma personalidade. É muito interessante. Talvez, se fosse só isso, fosse melhor. Mas, além desse processo de humanização, tem uma pornografia de arrependimento aí. Eu vou chamar de pornografia de arrependimento porque é o tempo inteiro reiterado como ela está extremamente arrependida. Sendo que eu nem sei se ela está extremamente arrependida porque a impressão que eu tenho é que ela está arrependida das consequências dos atos. E que não deu ainda para ela processar exatamente o ato em si. Pode estar sendo um pouco cruel, mas é como se eu estivesse comparando uma criança que fez uma besteira e foi pega no flagra. Ela está muito mais arrependida e chateada porque ela foi pega no flagra do que se ela tivesse, sei lá, quebrado alguma coisa e só descoberto depois. Se você é criança e quebrou coisas, você sabe exatamente do que eu estou falando. E essa pornografia do arrependimento se dá muito naquele minigame bem Black Mirror onde ela fica sentada numa sala com quatro telas passando constantemente as imagens dela no programa sendo uma pessoa horrível para que ela reveja. E aí tem uma coisa meio minigame mesmo que passa determinada coisa e aí perguntam você quer seguir com a sua vida ou você quer voltar no tempo e agir diferente? Que tipo de pergunta é essa? Que tipo de pergunta é essa? Quem acha que a pessoa vai virar? Não, eu vou seguir em frente. Coisas do passado? Lógico que não. Lógico que ela vai dizer que quer voltar atrás e fazer diferente. Só que o tempo é retilíneo e uniforme, né? A gente não pode voltar atrás e não dá para remediar as coisas que nós fizemos. Nunca na vida. A vida é assim. A gente faz a merda e arca com as consequências. E aí tem uma outra coisa de arcar com as consequências e fazer a merda que é muito importante porque o tempo inteiro esse processo de humanização da Karol Conká tem como objetivo justificar o fato dela ser uma pessoa difícil e ter um comportamento doentinho no programa. Tanto que o tempo inteiro ela fica dizendo que ela não é aquela pessoa que aquilo não era ela que aquilo não era ela. Eu tenho duas coisas para dizer a respeito disso. A primeira é que ela era assim e quanto mais cedo ela admitir que de fato era ela fazendo aquilo dentro daquele universo melhor. Só a partir do momento que você admitir que você é aquela pessoa que aquela pessoa está dentro de você e que talvez aqueles elementos da sua personalidade tenham sido maximizados pela situação do jogo de competição de não estar com sua rede de apoio é mais importante do que você negar o tempo inteiro que era você lá. Porque cria uma persona do Big Brother como se fosse deslocado da realidade. Como se tudo que ela tivesse feito lá fosse um roteiro de novela. Mas não era novela eram pessoas reais que sofreram com as atitudes dela. A outra coisa esbarra num tema que eu queria fazer um vídeo que era sobre a noção das pessoas sobre empatia. Que as pessoas têm uma noção de empatia que não me parece o real significado de empatia. Que para as pessoas empatia se colocar no lugar do outro e ver como ele está se sentindo. o que pode ser mas não é. Porque eu nunca vou ocupar no lugar de outra pessoa. Certo? Porque eu tenho as minhas vivências. Então não dá para eu me colocar no lugar da outra pessoa nem dizer como ela deve agir. Isso não é empatia. Empatia é tentar pensar como você se sentiria atenção como você se sentiria se você estivesse passando pela mesma coisa que a pessoa mas não tentar justificar o que ela está sofrendo. Entendeu? eu estou empático com aquela dor. Eu também sinto a mesma vergonha e arrependimento que ela mas não é o dela é o meu certo? É eu tentando me compadecer do que está acontecendo com ela. Eu não me coloco no lugar dela porque eu não estou lá. E a coisa provavelmente já aconteceu. Se já aconteceu a minha opinião sobre ela já está contaminada. Então é muito difícil vocês acharem que a empatia é só se colocar no lugar da Carol como cai e pensar nossa ela sofreu muito portanto ela agiu dessa forma. Não é isso. Que a gente cai num espaço muito perigoso que é o de justificar todas as atitudes negativas das pessoas por erros e traumas do passado. Não que não esteja relacionado claro que está pessoas que sofrem violência no passado tendem a repetir processos violentos no presente e no futuro tudo bem mas isso não é justificativa não existe justificativa para fazer gaslighting numa relação para chamar uma mulher de vagabunda porque você criou uma coisa na sua cabeça para dizer que um homem preto não pode comer na sua presença para duvidar da sexualidade de uma pessoa que está num momento de sensibilidade só para citar certo? Não há justificativa para isso eu posso compreender o que aconteceu com ela para levar até aquele ponto mas isso não justifica é um lugar muito perigoso achar que todas as pessoas que fazem coisas ruins o fazem porque sofreram no passado porque aí eu te pergunto por exemplo o que sofreu na infância e na adolescência o presidente da Nestlé para achar que a água potável não pode ser para todo mundo o que sofreu na sua criação o Elon Musk para ser um transfóbico que nega direitos trabalhistas o que sofreu Bill Gates sendo um cara do suborno americano para dizer que a vacina não pode ser para todo mundo porque ela tem que ser patenteada a gente cai num espaço de que não existe gente ruim e assim queria te dizer que existe gente ruim existe gente que sabe perfeitamente o mal que está fazendo e ainda assim o faz porque tem prazer no sofrimento dos outros porque tem prazer em ter poder e porque sabe que o que está fazendo é errado mas vai dar vantagens para ela e nada vai acontecer tanto que eu citei três novens brancos ricos eles fazem o que bem temem porque eles sabem que nada vai acontecer com eles e parte da maldade perigosa é essa onde a gente sabe que nada vai acontecer com as mulheres porque nós estamos aparelhados para não sofrer um bingo das consequências e aí você me pergunta mas Melissa ô Melissa você não acha injusto que ela sofra duramente as consequências enquanto outras pessoas brancas e héteros e homens não sofrem eu acho injusto que outras pessoas não sofram consequências é outra revelação aqui tá a gente está falando como eu disse anteriormente nesse vídeo de uma pessoa que trabalha com imagem que o discurso dela passa para as pessoas e o discurso dela entrou em conflito com suas atitudes se o seu trabalho é a sua imagem e você faz um erro com a sua imagem você sofre consequências essa consequência é o fim de sua carreira não sei acho que não essa consequência a sua família será ameaçada óbvio que não essa consequência é ela ser exposta de uma forma terrível num documentário para que as pessoas assistam compulsivamente para ver quanto ela está sofrendo mais que quanto ela está arrependida também acho que não esse documentário é um grande desfavor para nós e para Carol Conká porque ele ataca ela de diversas formas ataca as pessoas envolvidas nos dramas dela porque você fala para o Arcarebian e para a Carla que eles devem ir lá reviver tudo aquilo que eles sofreram o que não faz o menor sentido em frente às câmaras porque não faz o menor sentido e aí você coloca a Lumena lá né para resolver um problema com a Caraca eu não sei qual é e ataca a Lumena dizendo você botou fogo no parquinho também quando a pessoa foi lá se disponibilizar a auxiliar a outra não a ser cobrada os dois discursos presentes no documentário não se cruzam eles são inclusive dicotômicos não dá para eu querer humanizar esta pessoa o tempo inteiro ao mesmo tempo que eu faço todo mundo reviver tudo que ela fez de ruim ela reviver aquilo e fico o tempo inteiro mostrando o seu sofrimento o sofrimento da sua família o sofrimento das pessoas envolvidas quer dizer que todo mundo que assistiu o documentário quer ver a Carol sofrer acho que não acho que muita gente que simpatiza com ela foi assistir porque quer saber como ela está enfim eu acho isso justo mas eu duvido da bondade das pessoas de colocar esse documentário como uma das estrelas mais assistidas da Globoplay apenas porque estão preocupados com a segurança dela e sua família era só isso eu queria comentar sobre este programa se você puder não assista porque eu assisti para dizer para você não assisti tudo é muito ruim a construção é ruim a narrativa é ruim tudo é ruim além disso ele é tecnicamente ruim o roteiro é péssimo é tudo de mau gosto é horrível não assiste não precisa assistir é péssimo se Carol Conkara quer seis meses resolver se pronunciar depois de levar para a terapia os seus problemas ótimo se Carol Conkara que eu não sei quanto tempo decidir que ela vai mudar de carreira e vai só escrever música para continuar ganhando dinheiro porque as pessoas não querem mais ver o show dela ótimo também se Carol Conkara daqui a pouco resolver fazer um show e doar o dinheiro para o tratamento de pessoas que sofrem de violência psicológica ótimo também a questão é nesse momento esse documentário não serve para nada e a gente tem que ficar atento para os próximos passos dessa pessoa se você se importa porque se você não se importa eu não sou de forma nenhuma alguém que vai dizer mais amor por favor vai detestar sim não consome não precisa ir odiar a mulher mandar ela tomar no cu colher com a faca praia dela você não quer consumir não consome o direito seu tá não precisa não ouve vai viver sua vida tá quero ver quem vai obrigar alguém a ouvir e deixar de ouvir a música de uma pessoa cancelada nesse país tá na hora do Spotify no meu quarto eu faço o que eu quiser Spotify por favor me patrocina era só isso que eu queria dizer eu vou sair por ali e se você concorda ou não com esse vídeo deixe seus comentários se você quer me seguir nas redes pra me xingar ou pra me elogiar tá aqui embaixo se você quer me ofender na mensagem de um pix no valor de 20 reais também há o código aqui você manda o pix 20 reais e fala qualquer atrocidade sobre mim que eu vou adorar tá bom eu vou achar muito bom eu desejo a todos vocês que tenham uma boa semana e que parem de gostar de ver a tortura e o sofrimento dos outros e desejo para a Conk tudo de bom daqui pra frente bem longe de mim obrigado sabe que pra mim faltou um documentário e seria assim incrível e uma ação ao contrário de todo esse arrependimento essa coisa dessa culpa cristã essa coisa horrorosa será demitir sua agente dela que deixou o twitter dela vazio e com os comentários abertos durante todo o processo quem em um mês tirou decisões da cartola sem consultar nem a ela nem a família e demitiu pessoas e admitiu outras em um mês de carreira que disse pra todo mundo que ela não teria condições de pagar nada que fez um péssimo trabalho e administrou pessimamente a carreira dela que o que ela deveria ter feito talvez não ao vivo mas depois numa nota é ter demitido esse cara e contratado outras pessoas eu aposto que tem um monte de gente super interessado na oportunidade de relevantar a carreira dela e conseguir assim se colocar no mercado como um bom trabalhador alguma coisa desse merda trazendo Obrigado.